E nesse final de semana, trabalhadores rurais sem terra realizaram manifestações em Sergipe, em reação ao processo de impeachment da presidenta Dilma, que tramita no Senado Federal. Em Pirambu, o alvo dos manifestantes foi a residência do deputado federal pelo PSC André Moura. Também houve protesto em Aracaju. Os manifestantes se concentraram em frente a um prédio no bairro Jardins, levaram bandeiras e fizeram muito barulho. Ainda picharam a rua, mas os integrantes do MST erraram de endereço. O deputado André Moura não mora mais no prédio onde foi realizado o protesto.